Olá pessoal, beleza? Sou Daniel Gomes e irei fazer aqui um Process Blasted Drops Que vai ser no caso até eu mandar novos vídeos para o meu canal Vamos fazer aqui pelo celular A câmera é aqui embaixo, fica um pouquinho difícil porque eu fico olhando para a tela aqui Aí eu fico olhando por um tempo que é foda, mas tudo bem Essa semana começou com vários assuntos interessantes Vários assuntos que envolveram alguns amigos meus, alguns conhecidos meus Que entre eles, no caso, o que eu posso falar agora é na questão do haters Eu faço pergunta séria para vocês O que vocês acham que se passa na cabeça de pessoas como esta? O que será que passa na cabeça de pessoas que a priori seguem um canal no YouTube Seguem alguém no Instagram, no Twitter Vão para sites, comentam, curtem, compartilham Vão para fanpages e tudo mais lá E acham aquele conteúdo interessante E de uma para outra começam a despidocar logo de vez E muitas vezes existem haters por aí Que Simplesmente Odeiam O que a gente cria Qual é a lógica disso? Qual é a lógica de você Uma pessoa comum qualquer É ter inveja Do outro Da criação de outra pessoa Será que você não consegue criar conteúdo interessante? Será que você não consegue fazer coisas interessantes na sua vida A ponto de se interessar pela vida dos outros? Porque deve ser isso Você Aí Você aí que está vendo Esse vídeo agora É Alguém Que você conhece Deve ser hater Eu quero abrir o link aqui Deve ser hater E Fica Fazendo Merda na internet E acha que Fazendo merda na internet Está protegido Porque está Milhares De quilômetros de distância Por trás da tela No computador Por trás De um teclado De um celular Você que é hater Deveria repensar Muito bem Naquilo que você faz Que isso não é vida Vai estudar Vai fazer um concurso público Vai trabalhar Que é muito mais interessante Do que Ser um hater Porque não tem Lógica cabível Nenhuma De querer Polemizar Não existe Lógica cabível Nenhuma Em que você Você querer ser fodão Se mostrar E mostrar os defeitos E o criador de conteúdo Todo mundo tem defeito Você pode fazer isso Com parcimonia De uma forma Elegante De uma forma Civilizada Mas Não só no Brasil O mundo inteiro O ser humano Em grande parte É um bicho egoísta E você que é hater Você que faz Essas merdas Muitas vezes Espanta os criadores De conteúdo A continuarem A continuarem fazendo Conteúdo Porque Você Faz Uma violência Contra essa pessoa E com o passar do tempo Os criadores de conteúdo Vão minguando Cada vez Mais E mais E aí E aí Quando Quando Não tiver Mais Criador de conteúdo Quem A quem Você vai Retrealizar É uma escolha É uma escolha sua De que você faz Mas o mais importante É Sem Conteúdo Você Ficará A quem Brigar Faça uma coisa legal Vai jogar videogame Vai jogar RPG Vai namorar É Alguém Se case Né Sei lá Vá viajar Faça qualquer coisa Mas Se for pra Falar do nosso conteúdo Por favor Coloque os comentários De forma civilizada Faça Como Qualquer Ser humano Venha fazer De forma Digna Não seja Um idiota Como muitos por aí Deixe de ser hater Deixe de fazer Mimimi Sem noção Você não foi criado pra isso Ou teoricamente Não foi criado pra isso É isso aí pessoal Eu volto Quinta-feira Com mais um Process Blaster Drops Assim Sem corte Sem nada Gravado Direto no celular Até mais